Eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. Provocações ainda, quem diria, quase seis anos em cartaz, já entrevistamos o mundo aqui, entrevistamos a rua, entrevistamos praticamente todas as profissões, mas hoje a gente traz uma postura inédita, essa postura inédita é o seguinte, é um brasileiro, um brasileiro que está no Guinness Records, é um livro de recordes, ele é um homem de teatro, está há 20 anos com uma peça em cartaz, ele vive dessa peça, não, não só dessa peça, ele vive de fazer televisão, teatro, cinema, é um escritor fantástico, todo mundo acha ele maravilhoso, é um fenômeno, um fenômeno único, contínuo, isolado, ele parece, sabe o que, parece aqueles craques da rua que vestem a camisa da seleção e ficam com uma bola fazendo embaixadas o dia inteiro, o nome da peça dele, vocês já devem saber, é Trair e Coçar é só Começar, só esse título já leva muita gente ao teatro. Senta aí, senta aí, senta aí, fica quieto, cala a boca, bota as bolsinhas para trás, bota. Essa peça está há 20 anos em cartaz, o público não cai, e ele agora começa a fazer outra peça, Operação Abafa, onde critica os governos deste país. ele é Marcos Caruso, Marcos Caruso. É verdade que você adora olhar o público do teatro através dos buraquinhos do cenário, você é um voyeur em teatro, em outras coisas ou só no teatro? Não, em outras coisas não, só no teatro eu gosto, eu acho que é porque eu tive um início de carreira na comédia, sempre fiz comédia, muita comédia com o Zé Renato nos anos 70, no início da minha carreira, e uma comédia atrás da outra, e a comédia, principalmente do Zé Renato, aquela coisa jogada para o público, né, frontal. Então eu tinha uma intimidade, e trabalhei com pessoas no começo da carreira, minha primeira peça, tinha Evilásio Marçal, AC Carvalho, Adolfo Machado, pessoas da revista, né, e depois vim vindo. Então essa coisa de você olhar o público e fazer a relação com o público, então o buraquinho para mim era essencial. Depois os anos foram passando, algumas coisas foram acontecendo na minha vida, aí eu comecei a fazer algumas coisas um pouco mais dramáticas, aí eu fechei a quarta parede da minha vida, agora não quero saber mais do público. E, mas você naquela época, assim, você, como determinadas atrizes brasileiras e atores, você chorava com o olho e contava o público com o outro? Não, eu acho que eu contava com os dois, eu não chorava. É que eu nem ficava olhando para a plateia. Sabe, Marcos Caruso, que coisa curiosa, né, vou fazer uma pergunta para você, mas antes de fazer a pergunta, eu me lembro que perguntaram ao Brecht uma vez, que conselho você daria a um jovem autor. Ele disse, dêem dinheiro a ele para que ele escreva em paz. E a pergunta que está aqui para você hoje é a seguinte, você disse essa frase, quando sou bem pago, eu perco a criatividade. Você quis dizer que você está sendo mal pago? Não, não. Eu devo ter dito essa frase em alguma circunstância, mas eu acho que concordo com ela, eu repito. Uma vez eu fui convidado para escrever novela, escrevi uma, fui muito bem pago. Depois fui convidado para escrever novela, segunda vez, na Rede Manchete, escrevi, fui muito bem pago. E descobri que nos momentos em que eu estava sendo bem pago, eu perdia, não é a criatividade, eu acho que é assim, a necessidade é mãe da criatividade. Não adianta. Quando se fazia televisão muito melhor na TV Excelsior e na TV Tupi, comparativamente, em termos proporcionais, você vê o que se faz hoje, o que se fazia antigamente, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, com maquetinhas, maquetinhas de Geraldo Vieta, ele fazia maquetinhas e fazia chover com um esguichinho no contraluz. Aí você vê hoje, você tem um milhão de dias, tem um aparato violento de tecnologia que faz com que a cidade cenográfica da Globo se insira na cidade de São Paulo e você não sabe onde terminar uma e onde começa a outra. Mas eu acho que a necessidade é a mãe da criatividade e eu quero fazer, eu quero continuar fazendo teatro. Eu me lembro de uma feita, como diria o Mário de Andrade, eu encontrei você, você estava escrevendo novela para manchete, assim, nunca mais escrevo novela, você estava meio, era uma coisa, em realidade, escrever novela é só para gente muito louca, não? É, para gente muito louca. Depois do capítulo 30 não dá para conversar com o autor, o autor enlouquece totalmente, mas hoje já tem 4, 5 autores. Louca nos dois sentidos, louca no sentido do amor, da paixão por aquilo que faz, porque os autores que têm paixão por aquilo que fazem são os que estão sobrevivendo brilhantemente em termos de sucesso e tudo. Preferia que fosse profundamente. É, profundamente. Vamos lá. Você acha que eles não vão te chamar mais para escrever novela? Que risada é essa? Se fosse um silêncio seria a Tia Confiana, mas a risada meio molheiresca? Um pouco. Não, não vou mexer, não vou porque eu não quero, não quero, abu. Sabe o que acontece? Eu quero fazer tudo, tudo que a minha profissão me permite fazer. Tem um leque fantástico de opções dentro da nossa profissão. Seja de estilos, seja de gêneros, de tudo. Então eu quero ser ator, autor, produtor, diretor, cenógrafo, figurinista. Quero dirigir teatro, televisão, cinema, como faço, escrever. Poeta também? Não, poeta não. Poesia é uma coisa que eu não quero. Poesia é uma coisa muito rara. Então a televisão, se eu vou escrever novela, eu serei regiamente pago, eu terei passagens para a Europa no final dos contratos, eu serei assediado por todos os atores e atrizes e todas as cúpulas e todas as emissoras e eu... Ficaria infeliz. Apofundamente. A série que a Dersi Gonçalves te escolheu para dirigir foi divertida? Foi divertida a forma como ela me escolheu para dirigir. A obstinação sempre teve muito presente na minha vida. Um dia eu estava no aeroporto Santos Dumont e a Dersi veio se aproximando, veio se aproximando e falou assim, é o Marcos Caruso, né? O Silvio de Abreu me falou que você é a única pessoa que pode escrever para mim. Eu falei, não, não é verdade. O Silvio de Abreu é uma pessoa que pode escrever para você. Ela disse, mas não adianta, não adianta, não adianta porra nenhuma. Ela disse, ninguém vai escrever para mim, porra. Ninguém, eu vou fazer um telecom, teleteatro lá no SBT, mas não tem quem dirija, porra. A gente até tem quem inscreva se não tiver quem dirija. Eu falei, não, tem quem dirija porque você nunca me convidou. Você dirige, porra? Falei, claro. A Bu nunca tinha dirigido televisão na minha vida, mas me interessava dirigir aquela mulher, eu queria dirigir aquela mulher. Ah, é apaixonante. Aí eu fui para a SBT, falei, reuni todo mundo, falei, atenção, eu sou o diretor do programa e a primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês é que eu não sei dirigir televisão. Então, por favor, me ajudem, mas eu sei dirigir a Dersi. Pensava que sabia, né? Não sabia, porque é impossível você desviar o curso do Rio Amazonas. Você sabe que a Dersi Gonçalves estava fazendo na Bandeirantes e ela passou por cinco diretores e não gostou de nenhum e mandou me chamar. O Davi Raul, que estava de casa com ela, eu fui fazer com ela e eu falei, Dersi, pô, você é uma mulher maravilhosa, espantosa. Não, eu quero fazer você fantástica. Dirigi 15 programas com ela. Mas sabe qual era a tragédia? Comigo ela queria ser séria. Digo, não, Dersi, eu quero você rasgada, maravilhosa, mais que Costinha, mais que você mesma. Não, você quer fazer séria. Então eu fiz com ela, sabe o quê? Cocteau, o Belém Diferente. Botei um texto do Brecht, dar uma boa de Setsuan, para ela falar. E fui levando, levando, e ela adorava fazer aquilo. Ela dava na chuva. Uma profissional excepcional. Eu adoro a Dersi. Em primeiro lugar, você tem que se amar. Essa gente não se ama. Essa gente tem ódio delas. Essa gente não acredita nela. Eu não. Eu acredito muito em mim. Não. A merda só vem quando a pessoa põe na cabeça. Você não põe isso na cabeça negativo, não entra negativo. Então aqui não entra negativo. Certo? Agora me diga uma coisa. Você foi patrocinado muito no teatro brasileiro? Nunca. Nunca. É engraçado. O teatro brasileiro... Não é engraçado. É normal. Eu digo é engraçado porque o tipo de teatro que eu faço é um teatro comercial. É um teatro que interessa. É um teatro que interessa. Quer dizer, é um teatro que vende. É um teatro que tem público. E sempre tive apoios. Eu tive. Mas patrocínio desses, de entrar na lei, de coisa e tal, nunca tive. É inacreditável. Você entrou na lei e tudo? Sempre entramos. Por que a miséria ficou sete anos em cartaz, sem patrocínio. Seu excelente candidato ficou quatro anos em cartaz, sem patrocínio. Trair, coçar, não tem. Operação abafa, não tem patrocínio. E eu sobrevivo de teatro, graças a Deus. E você tem alguma razão por que esses patrocidadores não pegam as suas peças? Não sei. Não, sinceramente não sei. Eu não tenho lobby nenhum. Eu não conheço gente lá em cima. É muito difícil, não é? Eu acho que não tenho nome global. Agora já tem um pouco, né? Mas não é nome. Não é nome, é assim. É útil, não é craque. É alguém que te conhece na rua e diz assim, você não trabalhou na drogazio? Não. Você não trabalhou? Não, minha senhora. Eu fiz televisão. Quer dizer, o cara te conhece, sabe muito bem mais ou menos, não sabe muito bem de onde você é, mas se reconhece por alguma coisa. Às vezes até ou não. Ah, você foi o pai daquela menina? Ou o tio daquele? Isso para mim não importa. O que importa é o seguinte, pelo menos na cidade de São Paulo, eu sou conhecido como autor e ator de teatro. Isso para mim é muito importante. Me diga uma coisa, você falou a seguinte frase, minha última peça traz um dado novo, que é a reflexão. Quer dizer, que antes você não refletia? Não, talvez refletisse, mas não com intensidade de operação abafo. Eu acho que você tem, nas peças anteriores, traírem com saco, aqui eu escrevi sozinho, não tem reflexão nenhuma. Não tem nada. O único intuito é fazer rir. Depois as outras que eu escrevi com a Jandira Martini, todas elas são comédias, são volevilles ou próximos disso. Já em Porca Miséria, você traz um pouco mais de emoção e um pouco de reflexão. Mas a Operação Abafa tem a comédia, tem a emoção forte e tem muita reflexão, sobretudo no momento. Você critica que tipo de governo? Todos. Todos. Todas as operações. Quer dizer, na realidade o texto foi escrito em 2001. Ai governo ou não sou e contra? Não é que, acho que não sou radical a esse ponto. Mas eu acho assim, ai governo corrupto, ai governo que não sou e contra. Vamos ver o passado que sempre nos condena. Teatro Paulista de Comédia, TPC. No que deu? Em nada. Hein? Em nada, pô. Essa sua risada é uma provocação. Nós fizemos, nós fizemos os Reis do Improviso. Isso foi uma união de Newton Traves, Jandira Martini, eu, Sérgio Dantino. E nós tentaríamos fazer um teatro Paulista de Comédia, mas não funcionou. Eu acho que é engraçado, as coisas muito a longo prazo, nada pode ser muito bem, muito pensado. Eu acho que o teatro tem que ser, o teatro é passional. Quando você começa a racionalizar, você fala, então vamos fazer isso para dar ali, a coisa não funciona. Você tem que ver de uma forma, tem que ter mercado, tem que ser produto, mas eu acho que é menos, é menos, é mais paixão. Quando a coisa é feita com paixão, quando você não escreve o sucesso, quando você não quer atingir, quando você quer a qualidade, quando você tem interesse em dizer aquele texto, como eu estou dizendo hoje na Operação Abafo, eu estou gritando no palco aquilo que as pessoas querem botar para fora e talvez não saibam como, a minha indignação não é uma frase, a minha indignação é um ato. eu estou lá no teatro falando, aí a coisa funciona. Agora, quando você começa, vamos criar um teatro que... Qual foi a maior imprudência da sua vida? Se você não falar a sua grande imprudência, nós vamos pensar coisas muito piores, hein? Conta uma grande imprudência. A minha grande imprudência da vida foi talvez ter acreditado que eu poderia ser um advogado. Poderia ser? Um advogado. Quando eu entrei na Faculdade de Direito de São Francisco e quase que cuspi no prato que eu comi, desde quando minha avó era costureira e eu aos sete anos de idade fazia teatrinho de fantoche com o resto de retalhos para divertir as freguesas, aí eu resolvi que poderia ser advogado. Mas quando eu entrei na Faculdade de Direito, percebi que lá tinha no Centro Acadêmico, 11 de agosto, um grupo de teatro da maior importância naquele momento político em que nós estávamos vivendo, em 1972, e eu entrei naquele teatro e dali não parei mais. Isso é imprudência, Marcos Caruso? Isso é imprudência. Pensar que... Agora, você prefere uma obra ou um destino humano? Eu prefiro um destino humano. Eu acho que o destino humano, ele é traçado por você. Ele está traçado e depende de você trilhá-lo ou desviar o caminho. A obra é traçada só por você. Você cria o teu caminho e trilha. E o destino humano, você pode desviar. Você não acha uma destino religiosa essa em relação ao destino? Pode ser, eu tenho alguma coisa... Mas eu acho que... Eu prefiro acreditar nisso. Você prefere aparecer ou ser? Eu prefiro ser, sempre ser, sempre ser. Prestígio ou boa morte? Porra, isso não é uma provocação, isso é uma sacanagem. Prestígio ou boa... Não, sempre boa morte, porque o meu medo... Não, não tem a agonia da morte. Não, pelo amor de Deus. Você chora? Muito. Por quê? Porque tudo me emociona, tudo. Até o riso, a graça. Eu tenho uma... Eu verto a água pelos olhos de uma forma... A tragédia brasileira que nos cerca... Não, isso é teatro, é tenebroso. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que quando pensam que eu sou tão raso quanto a primeira comédia que eu escrevi. As pessoas me viram durante muito tempo como o autor do Traí e Coçar. uma pessoa que escreveu uma comédia que não quer dizer absolutamente nada e que faz um teatro que não tem a menor... Você acha um equívoco isso? Eu acho. Mas ainda existe esse equívoco? Ainda existe esse equívoco. Isso existe em mim. Essa pessoa que trabalha com humor e que também cumpre uma das funções do teatro, que é fazer rir apenas. Isso existe em mim. Mas equivocam-se àqueles que acham ou que possam pensar que eu sou só isto. Acho que é por aí. Agora, qual é o maior autor que você conheceu? Eu acho que o maior autor foi Dostoiévski. Dostoiévski. E qual é o maior autor que você ainda não encontrou? O que está dentro de mim, que não existiu até hoje, porque eu não sou um dramaturgo, eu não sou um autor. Eu ainda não escrevi a minha peça, a peça de minha autoria. Essa peça não tem. Eu sou um bom dramaturgo, muito bom. Faço, tenho uma carpintaria muito boa e em parceria com a minha grande amiga Jandira Martins. Eu pensei que você ia ser Eurípides assim, mas ficou em você mesmo. Não, não, não é nesse sentido. É que eu, que eu não conheço, eu quero conhecer esse autor que eu acho que está dentro de mim. E eu preciso botar para fora, porque eu não me considero um autor. Agora, Marcos, digamos que você não tenha tido um momento de liberdade, que você quisesse falar alguma coisa para as pessoas e você não aproveitou ou não deixaram ou aconteceu alguma coisa. Então, aqui é um lugar que ninguém sabe porquê, a gente pode ter toda a liberdade possível. Você olha para aquela câmara e termina falando o que você quiser com a sua angústia, com a sua alegria, com a sua generosidade, com o seu cansaço. O que você quiser vencer para mim sempre foi uma obstinação, mas vencer no sentido de ser bem sucedido naquilo a que eu me propus ser. E a palavra obstinação é o que me move. Eu acho que é muito difícil hoje as pessoas, nesse país principalmente, é muito difícil você encontrar alguém que faz aquilo que quer e é feliz. A maioria das pessoas faz o que não quer e é infeliz. Grande parte das pessoas faz o que não quer e procura não ser tão infeliz. Pouquíssimos fazem o que não querem e são felizes e uma parcela ínfima da população faz o que quer e é feliz. Eu me coloco nessa parcela. Então, eu acho que se você tem obstinação, você chega ao teu ponto, ao teu objetivo. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. Eu, eu que sou o rei de toda esta incoerência, eu próprio turbilhão, anseio por fixá-la e giro até partir, mas tudo me resvala em bruma e sonolência. Não me pude vencer, mas posso me esmagar. Vencer às vezes é o mesmo que tombar. Vencer às vezes é o mesmo que tombar. E como ainda sou luz, num grande retrocesso, em raivas ideais, acendo até o fim. Olho do alto o gelo, ao gelo me arremesso. Tão bem e fico só, esmagado por mim. Olho do alto o gelo, ao gelo. Olho do alto o 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 gelo. Obrigado.